Vigésimo primeiro volume da obra. Os fascículos são o extrato do resumo do conhecimento e a essência pura, limpa e perfeita. É a soma real de 3 e 2, 5. Então, por todos sofrerem, por todos serem sofredores e mortais, eu tenho que duvidar de tudo, desconfiar de tudo, ter receio de tudo, ter medo de tudo, porque de real ninguém conhece coisa alguma. E assim muitos pensando e dizendo, Ah, se eu soubesse o porquê que eu sou assim. Ah, se eu soubesse o porquê eu vivo assim. Ah, se eu soubesse o porquê eu sou um sofredor. Ah, se eu soubesse o porquê eu sou um mortal. Ah, se eu soubesse o porquê que eu vivo neste mundo. Ah, se eu soubesse de onde vim e para onde vou. Ah, se eu soubesse a minha origem. Ah, se eu soubesse porque tudo isto está feito assim e o porquê que o mundo assim é. E assim, fazendo uma infinidade de perguntas normais e naturais e sem resposta. Então dizendo, Eu respeito tudo para viver em paz, mas tenho cá o meu modo de pensar, de analisar e botar as coisas no seu lugar. Vivo falsamente contra mim mesmo e contra os demais, porque vivo de aparências, vivo iludido e vivendo de ilusões, sem saber porque vivo de sonhos, sonhando sem realizar o que desejo. Então, para que eu nasci neste mundo assim desta maneira? Não tenho quem prove o porquê da minha situação e de todos. No mundo misterioso, ninguém explica o porquê de minha situação e de todos. No mundo misterioso, ninguém explica coisa alguma. As explicações que dão, não convencem ninguém. Vivo no ar e assim, vivendo a pensar a vida inteira, o porquê disto tudo e o porquê desta vida assim ser. E o porquê deste mundo que ninguém nunca deu solução. Assim, vivia eu a fazer uma infinidade de perguntas e nunca tive resposta. E hoje, sem esperar, para a melhor surpresa minha, encontrei todas as respostas esclarecidas nos argumentos do racional superior, nos argumentos do mundo racional. Hoje, encontrei todas as respostas com base e com lógica e com uma infinidade de comprovações. Hoje, eu sei de onde eu vim, porquê vim, para onde vou e como vou. Antes, eu perguntava e não tinha quem me respondesse. E hoje, encontrei respostas para todas as perguntas que eu sempre fiz. E não tinha quem me respondesse a uma infinidade de perguntas que nunca tiveram capacidade para responder com base e lógica. Agora sim, eu sei que está aí, provado e comprovado, a verdade das verdades. Só podia mesmo ser racional. Porque aqui na Terra, nesta categoria de animal racional, ninguém nunca teve condições de responder às perguntas normais que todos faziam. O porquê que eu assim sou? Ninguém respondia. De onde vim e para onde vou? Ninguém respondia. E assim, sucessivamente. E hoje, na cultura racional, na cultura consciente e positiva, vim encontrar todas as respostas, toda a solução completa e definida, de princípio a fim. Só mesmo na cultura racional. Porque na cultura do animal racional, nunca houve resposta para coisa alguma. Vivia-se em trevas, nas escuras, como cego de olhos abertos, que está vendo tudo e não sabe por que está vendo. E quem não sabe o que está vendo, não sabe explicar o porquê que existe. E quem não sabe explicar o porquê que existe, nada sabe de certo. E assim, hoje, tudo solucionado, a solução divinalmente esclarecida. E assim, acabaram-se as agonias, para sempre. Acabaram-se as dúvidas. Acabou-se o medo. Acabaram-se as desconfianças. Acabaram-se as incertezas. Acabaram-se as experiências. Acabaram-se as aparências. Acabaram-se as ilusões. Acabaram-se os sonhos, com os esclarecimentos da cultura racional. Então, vejam como é que a humanidade vivia na categoria de animal racional. Vivia mesmo como animal. Viviam mesmo como bichos, uns contra os outros. E assim, falando uns dos outros, ninguém podia conhecer a paz verdadeira, na categoria de animal. Ninguém tinha sossego. Ninguém tinha paz. Então, a vida se tornava uma vida de sofrimento e de sofredores. De tormentos e de um desequilíbrio infernal. E não sabíamos, nem tínhamos quem nos esclarecesse, o porquê da categoria de animal racional. Todos falavam muito. Mas ninguém sabia nada de real. Por nada de real saber. Então, o maior brilhante era o sofrimento. E que hoje, eu sei que era para a lapidação do animal racional. E assim, vivendo todos no mundo agoniados, na categoria das agonias, que era a categoria de animal racional. O animal já vivia desconsolado com a vida, por estar exposto a tanto sofrimento, a tantas ruínas, e sem poder se defender. O animal, exposto a tudo quanto é ruim, sem garantia de espécie alguma, sem saber, sem conhecer, o porquê desta situação. Então, como animal, tinha mesmo que duvidar de tudo, ter medo de tudo, desconfiar de tudo, não ter confiança em si mesmo, e não ter confiança em ninguém. Por a vida ser de um desequilíbrio total, a ponto do animal, perguntar a si mesmo, por que eu sou um animal racional? Ninguém me responde. Que tristeza! Que mundo é este, que ninguém sabe nada? Que ninguém sabe o porquê assim é? Ninguém sabe porquê todos são assim, diferentes uns dos outros. Ninguém sabe de que maneira foi feito este mundo, e porquê ele assim foi feito. Ninguém sabe o porquê foi feito assim. Então, viviam todos agonizando e dizendo, O que é que esperamos desta vida? Nada. Lutamos a troco de nada, por não sabermos o porquê deste nada. E daí, aumentando o desespero de todos, o desequilíbrio e a multiplicação da anormalidade. E assim, vejam que a fase de animal racional foi uma fase duríssima para a lapidação do próprio animal. Então, tudo o que existiu na fase de animal racional e tudo o que existe foi muito necessário para a lapidação do animal racional. E por isso, na fase de animal racional, ninguém tinha garantia, porque ninguém nunca soube o porquê de seu ser. E assim, vejam o desgosto de muitos que tinham ânsia de saber e sem ter quem esclarecesse o verdadeiro saber. E assim, muitos viviam por viver moribundamente, agonizando e dizendo, Esta vida é a vida mais traiçoeira que eu já vi, porque pelos golpes que todos passam, ninguém se conforma, porque ninguém se conforma com o golpe fatal. Faz-se conformado porque não tem outro remédio, por ser a lei natural. Então, pergunta o infante, o porquê desta lei natural? Ninguém sabia responder. E daí, muitas vezes, vindo o desespero ou nervoso, aumentando o sofrimento por não saber a resposta. Então, ainda mais dizia, Se eu estou na categoria de sofredor, é porque nada sei. Porque se eu soubesse, não sofria, e ninguém sabe nada. E por isso, todos são sofredores. Aparentam que sabem, mas o sofrimento prova que nada sabem. Então, o que adianta este nosso saber? Adianta muito para nos engambelar de ilusões, de vaidades, de pretensões. Pretensão tal que a pessoa se apresenta sempre como nunca foi, nem é. E assim, hoje, a satisfação universal de todos é grandiosa, por todos terem todas as respostas para tudo, e perguntas que fizeram e nunca tiveram condições de fazer, e todas as respostas para satisfazer os mais exigentes em cima da face da Terra. E assim, hoje, todos comovidos e emocionados por encontrar a solução final de tudo da vida da matéria e o porquê da matéria. Então, a emoção de muitos é muito grande por encontrar a solução verídica que sempre procurou, nunca encontrou, dizendo o seguinte, se conhecia somente este mundo de matéria, somente este mundo do elétrico e magnético, só conhecia aparentemente, porque não se sabia do porquê de coisa alguma. E hoje, sabemos o porquê deste mundo do elétrico e magnético, e o antes de existir este mundo, o porquê dele, e de onde tudo se originou. Hoje, conhecendo o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e sabendo que de lá vim e que de lá todos são, e que agora todos serão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Agora, sei o porquê que assim nasci, e o porquê que aqui não vou nascer mais com este corpo provisório de matéria. Então, encontrei a definição de tudo que eu esperava. Portanto, a cultura racional está acima de tudo e de todos, por ser do mundo racional, que trouxe a verdadeira solução do animal racional e do aparelho racional. E assim, hoje, todos completos de tudo de real e de tudo que parecia ser aquilo que não era. E assim, racionalmente, todos irmanados, os seres humanos da terra com os seres do mundo racional. Os irmãos todos unidos, coesos para uma junção fraternal de todos que vieram dar este passeio aqui na terra e voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, todos unidos ao racional puro, limpo e perfeito do mundo racional. com os habitantes da terra, os seres humanos, aparelhos racionais. Sabiam que existia a origem, mas não sabiam onde estava a origem. Sabiam que a origem era racional, por isso eram animais racionais. Agora, aparelhos racionais, mas não sabiam onde existia a origem. então, tudo se conservava aí na fase de animal racional em mistérios. Mistérios que ninguém nunca desvendou, ninguém nunca pôde desvendar para saber de onde veio, por que veio, como veio parar aí neste mundo de matéria, sem saber por que, e vivendo da mesma forma, sem saber o por que da vida assim ser. E assim, hoje, todos sabendo o por que que ficaram assim, perdidos, dentro de um buraco, sem saber de onde vieram, sem saber como se originaram assim, sem saber o por que do seu ser ser assim, sem saber a originalidade. Sabiam que eram animais, mas não sabiam o por que que eram animais racionais. Então, no ver das coisas, se julgavam descendentes de bicho, descendentes de macacos, de orangotango, de monos e de outras espécies. Então, por não saber, faziam uma infinidade de julgamentos sem pé e sem cabeça, sem lógica, sem base, tudo no ar, afirmativas todas no ar. Então, sempre nesta angústia sem saber o por que que assim são, sempre nesta angústia de não saber a verdadeira origem, sempre nesta angústia de ficarem à procura da origem sem encontrar. E hoje, todos sabendo e conhecendo a origem e tendo contato com o seu verdadeiro mundo de origem e vendo o seu verdadeiro mundo de origem e por obter a vidência racional. E hoje, conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, conhecendo a sua origem e sabendo de onde veio, por que veio e para onde vai, como é que vai voltar ao seu lugar de sua verdadeira origem, o mundo racional. Hoje, todos certos porque estão em contato com seus irmãos, unidos com seus irmãos, vivendo juntos com seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, de onde sois um habitante também, que por livre e espontânea vontade, veio dar este passeio nesta vida de verdadeiros perdidos, que não sabiam o porquê vieram estar nestas condições de verdadeiros animais racionais. Então, ficavam em contradição, dizendo o seguinte, nós descendemos de uma coisa pura, porque racional é pureza, mas não sabemos aonde está esta coisa pura que é a nossa origem. Será porque nós viramos animais, porque a origem contradiz a palavra animal, porque não há animal puro. então aí formavam os diálogos, então aí formavam-se os diálogos acalorados. Animal é um ser cheio de defeitos, agora dizia o outro, é o que somos, não existe perfeito, não existe santo nem puro, mas a índole, a origem é pura e a origem é racional, porque nós pensamos no bem, vivemos pensando no nosso bem e no bem dos demais, uma vez nós pensando no bem, é porque nós temos uma coisa de pureza, é justamente esta parte racional, e que nós ainda não descobrimos porque somos racionais, e ainda não descobrimos o porque somos animais, agora diz o outro, não podemos descobrir porque quando todos apareceram neste mundo, já o mundo existia, e por o mundo existir, nós não podemos saber como foi feito o mundo, e muito menos como nós fomos feitos, então, diz o outro, é verdade, esses rochedos, que são os A nossa natureza é uma natureza para nós misteriosa, porque de certo não conhecemos coisa alguma, vamos filosofar da melhor maneira que pudermos, cada qual com a sua filosofia, para não esquentar a cabeça por uma coisa que nós não encontramos solução, e assim, sempre se mantiveram com estas reuniões, para ver se apuravam alguma coisa de certo sobre a origem de tudo, e nunca conseguiram, e os mistérios aí desafiando todos, e hoje, tudo isto solucionado, o porquê da vida da matéria, e o porquê do mundo de matéria, e o porquê de todos os seres, e o antes de assim ser, hoje, todos sabendo convictamente de onde vieram, como vieram, porquê vieram parar aí nesta vida de matéria, sem saber de onde vieram, agora estão sabendo e conhecendo, e ligados ao mundo racional, e dizendo, é verdade, até que chegou o que nós vivíamos à procura, a definição do nosso ser, e a definição do mundo que vivemos, e assim, hoje, nos consideramos felicíssimos, por saber tudo a nosso respeito, e tudo sobre o mundo em que vivemos, essa vida torta, a vida da matéria, basta ser matéria, para ser uma coisa torta, e assim, agora, todos confraternizados com o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, a união dos dois mundos em um só, todos sendo de agora por diante uma coisa só, racional, e não animal racional, por todos estarem dentro da fase racional, e assim, dentro da fase racional, estão dentro do mundo racional, uma vez dentro do mundo racional, estão dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo verdadeiro do aparelho racional, uma vez dentro do mundo racional, acabou-se a vida da matéria, acabou-se a vida do mal, acabou-se a vida material, porque aí, não vão nascer mais, porque já estão dentro do seu verdadeiro mundo de origem, agora, todos unidos e coesos com seus irmãos, conversando com eles, sendo orientados por eles, conferenciando com eles, com toda liberdade, e sabendo o porquê desta desdita, que foi dar esse passo, em vir parar dentro de um buraco, e ficarem sem saber o porquê deste buraco, e olhando lá para cima, para o firmamento, e dizendo muitas vezes, por que que eu me encontro aqui, dentro deste buraco? ninguém sabe o porquê estamos dentro de um buraco, olhando lá para cima, para o sol, lua, estrelas, para os astros, para o espaço, e ninguém sabe explicar, e ninguém sabe dizer, e ninguém sabe contar, o porquê vivemos dentro deste buraco, quem nos botou aqui, não aparece, ninguém sabe, ninguém diz quem nos botou aqui, não diz nada, que foi alguém que nos botou aqui, por que que não vem nos dar uma satisfação? E assim, todos, de certo, de real, nunca souberam coisa alguma, agora, todos cientes do porquê de tudo isso que se passou, e dizendo, é verdade, até que encontramos a estrada real, a estrada racional, a estrada certa para voltar de onde saímos, então, agora chegou a hora de todos viverem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, viverem para a matéria, era quando viviam como bichos, e que ignoravam tudo do porquê de assim ser, então, agora, conhecendo o seu verdadeiro mundo, em contato com ele dia e noite, a matéria perde a sua razão de ser o ponto vital da vida, e sim, quando eram bichos, e quando eram animais, então, vão pensar diferente, vão pensar como racionais, e não como animais, o animal é que vive para a matéria, porque tem a matéria como seu ídolo redentor, e a matéria como seu Deus, como quem diz, eu sou da matéria, tenho que viver de matéria, a matéria é o meu Deus, como quem diz, a matéria é o meu Deus, a natureza é a matéria, então, ainda mais dizendo, é na matéria que está tudo o que nós precisamos, sim, porque eram bichos, o bicho não enxerga outra coisa a não ser matéria, mas agora deixaram de ser bichos, deixaram de ser animais, porque animal, bicho é, é um bicho diferente de outros bichos, porque todo bicho é diferente um do outro, então, agora todos deixando de ser animais, e sim, sendo aparelhos racionais, então, a vida agora, é racional, e não material, e assim, o progresso será racional, o progresso lindo, diferente do animal, o animal vive multiplicando o mal, por ser animal, por ser um ser que pensa que o seu Deus é a matéria, então, o animal, com o progresso da matéria, progride somente o mal de si mesmo e dos demais, e o progresso racional, já é outro progresso, é um progresso diferente, porque vão de bem para melhor, é um progresso consciente, e o progresso do animal, é um progresso inconsciente, porque é um progresso que vai de mal a pior, por ser um animal, e por isso, o animal racional, vive mal, e acaba mal, por o progresso ser todo o mal, ser todo o material, ser todo o magnetismo, ser todo o magnético, e quem progride magneticamente, progride os males contra si mesmo e contra os demais, e chama-se isto o progresso inconsciente, de quem está vivendo, não sabe porque que está vivendo, e está progredindo, e não sabe porque está progredindo, por ser inconsciente, o inconsciente, sofre sempre, e multiplica o sofrimento para si e para os demais, então, é o progresso do bicho, do animal, o animal, por ser animal, por si mesmo, ele vai se arrastando, ele vai se destruindo, e destruindo aos demais, então, vive o animal, pensando no bem, e multiplicando o mal, por viver inconscientemente, por estarem na categoria de animal, é que assim viviam desordenadamente, por estarem aí, perdidos, sem saber porquê, quem vive sem saber porquê, não sabe o que está fazendo, pois não sabe o porquê que está fazendo, como é que sabe o que está fazendo, e daí, as multiplicações dos desacertos, das confusões, e do sofrimento, e o animal, pensando no bem, sempre, e vendo tudo ao contrário, tudo de mal a pior, agora, todos cientes da categoria que estavam, que era de animal, por isso, assim viviam, e agora, na categoria de aparelho racional, dentro da fase racional, então, o progresso é todo racional, um progresso consciente, num progresso consciente, tudo dá certo na vida de todos, e o progresso inconsciente, na fase de animal, sempre a procura de acertar, e sempre por acertar, por viver inconscientemente, e assim, todos agora, ligados com seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos do mundo racional, sendo orientados noite e dia, e dia e noite, pelos seus irmãos, fazendo conferências com eles, conversando com eles, prosando com eles, brincando com eles, caçoando com eles, porque tem toda a liberdade por serem irmãos, os irmãos de cima do mundo racional, e os irmãos que desceram até aqui embaixo, na vida da matéria, por livre e espontânea vontade, e assim, vejam que tinha que chegar este dia do ajuste das coisas, do ajuste do conhecimento, do ajuste do saber verdadeiro, e do saber aparente, do saber consciente, e do saber inconsciente, do saber sujo, e do saber limpo, do bem aparente, e do bem verdadeiro, do bem consciente, e do bem inconsciente, que é o bem aparente, e assim, a vida tinha que um dia se normalizar, e encontrar o verdadeiro ser, no mal, porque todos, viviam anormalmente, por estarem na categoria de animal, na categoria inconsciente, por viver anormal, é que viviam de aparências, é que viviam de sonhos e ilusões, então, era uma vida anormal, e essa vida anormal, trazia as complicações, e as multiplicações das complicações, e a multiplicação do sofrimento, sim, quem vive de aparência, é um traidor de si mesmo, então, uma vida anormal, e agora, conhecem a vida normal, e a vida de aparelho racional, a vida consciente, e o consciente, tudo dá certo na vida do consciente, e o inconsciente, dá tudo errado na vida do inconsciente, porque o inconsciente, vive de aparências, vive de sonhos e ilusões, na incerteza de tudo, e quem assim vive, vive em experiências de tudo, justamente a fase negativa, que era a fase de animal racional, a fase inconsciente, basta ser inconsciente para ser negativo, agora, estão na fase consciente, a fase racional, a fase positiva, a fase consciente, a fase de multiplicação do certo, então, agora sim, felicíssimos para o resto da vida, agora, todos certos, por todos serem orientados, noite e dia, por seus irmãos, é somente ler e reler, para se desenvolver racionalmente, e entrar em contato com seus irmãos, nascendo, pelo desenvolvimento, a vidência racional, e vendo tudo quanto é de racional, a vida racional, é a vida pura e sublime, porque só se multiplica o bem, o bem consciente, o bem verdadeiro, o bem racional, razão e graça por ser racional, a graça racional, e assim, não há mais o que pensar, é ler e reler, persistência na leitura, para se desenvolver racionalmente, e daí, nascer em si mesmo, a luz racional, aí, entrando em contato com seus irmãos racionais, vendo tudo quanto é de racional, vendo-os seus irmãos, e unidos com eles, orientados por eles, e tudo dando certo na vida de todos, então, o mundo de matéria, entrou na fase mais brilhante de todos os tempos, a fase racional, a fase de ligação de todos com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ninguém esperava uma solução desta natureza no mundo, julgavam as coisas muito diferente, porque o inconsciente não sabe o que pensa, nem sabe o que diz, então, julgavam a coisa de um modo diferente, dos modos aos seus planos, às suas imaginações, e daí, criaram uma infinidade de filosofias, que foi de uma utilidade muito grande para a lapidação do animal racional, foi para isto que serviram as filosofias, para lapidar o animal racional, até o seu amadurecimento, e hoje, vendo que não perderam tempo, e tudo que existiu no mundo de matéria, e que existe no mundo de matéria, foi mais do que necessário, e foi preciso para lapidar o animal racional, e assim, vejam como alcançaram, por meio da lapidação, o último degrau da existência da vida material, hoje, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, como sabem, o mundo racional, mas, tinham que passar, por tudo que passaram, para lapidação do animal, então, a ciência foi muito boa para lapidar o animal racional, as filosofias todas, foram muito boas para lapidação do animal racional, e tudo, afinal, foi muito bom para lapidação do animal racional, foi muito necessário, tudo foi preciso, tudo teve a sua razão de ser, para lapidação do animal racional, coisa alguma foi inútil, tudo foi preciso, para que por esses meios todos, o animal viesse sendo lapidado, até chegar a lapidação completa, e daí, o amadurecimento, para daí se transformar em aparelho racional, dentro da fase racional, sim, que depois da fruta madura, cai do pé, e já aquele pé, já não serve mais, e entra em outra fase, e foi o que se deu, hoje, estão dentro da fase racional, ligados ao mundo racional, ligados aos seus irmãos, habitantes do mundo racional, e voltando naturalmente, sem abalo de espécie algum, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e tudo que é racional, é muito natural, e por ser natural, não há impacto não, não há impacto de espécie algum, não há susto, não há impacto, por ser tudo natural, e tudo vai solucionando naturalmente, todas as soluções são naturais, e assim, vejam hoje, que já se podem considerar, habitantes do mundo racional, provisoriamente, aqui, ainda na vida material, e assim, as graças do racional superior sobre todos, por todos serem de origem racional, e por isso são aparelhos racionais, de mudança para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e assim, a alegria de todos, é uma alegria tão grande, tão grande, que nunca tiveram igual, a emoção de todos é tão grande, tão grande, tão grande, que nunca tiveram igual, e daí, todos chorando de alegria e de satisfação, porque sabem que não vão morrer mais, e sim, a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, agora, não há mais morte, porque mudaram para o mundo racional, a vida eterna, que é o fluido, e a matéria continua aí no seu lugar, o corpo de matéria volta à matéria, a matéria é daí da matéria, então, não há morte, porque cada um no seu lugar, a matéria com esta vida provisória, como todo vegetal, como todos os animais, tudo nasce, cresce, refloresce, envelhece e desaparece, e voltando ao que era, matéria, então, a matéria é daí, a vida eterna, que é o corpo de energia racional, que estava dentro desta deformação, como fábrica de vírus, germens, vermes, que era o causador dos seres, então, o corpo de energia, que é a vida eterna racional, já foi para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, já está lá com seu progresso de pureza, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, no meio dos puros, limpos e perfeitos, por a energia ser pura, porque uma vez, saindo daqui de dentro da deformação, ela se torna pura, porque ela não é matéria, é energia, e assim, cada qual no seu lugar, então, a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, então, não há morte, a matéria, o corpo de matéria, é como um vegetal qualquer, que gera e nasce, cresce e refloresce, depois, o vegetal desaparece, se tornando naquilo que era, se tornando a origem, matéria, então, não há morte, que felicidade, que grandiosidade, saber o que estão sabendo, muitos, ficarão emocionados, por ter essa revelação tão grandiosa, que começarão a chorar de satisfação e emoção, e dizendo o seguinte, é verdade, agora, eu tenho certeza, que eu não sou mais mortal, só isto, foi um grande pesadelo, um grande peso, que saiu de minha consciência, que com franqueza, eu tinha medo da morte, agora, digo eu, não é você só que tinha medo da morte, todos, tem medo de morrer, é que agora, não existe mais morte, porque a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, agora, se o corpo de energia continuasse aqui dentro dessa deformação, então ele, como o fabricante dos germes e dos vermes, dos vírus, nasceria outro corpo, ficava aí e desaparecia, e tornava a nascer o mesmo, por o corpo de energia ser o mesmo, então fabricava outro corpo de outra forma, por os vírus, os micróbios, os germes, irem se degenerando, se enfraquecendo cada vez mais pelo progresso da degeneração, então ficavam aí, morriam e nasciam, morriam e nasciam, morriam e nasciam, morria e nascia, por o causador dos germes, dos vermes, dos vírus, permanecerem aí, que é o corpo em energia racional de vida eterna, que aí estava dentro desta deformação como a fábrica dos micróbios, agora, ele não está mais aí, já foi para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, não vai fabricar mais micróbios, acabaram as fábricas de micróbios, que são os corpos de energia de vida eterna racional, então, não há mais morte, acabou a morte, agora, se ficasse aí, fabricando, aí sim, é que morria e nascia, morria e nascia, morria e nascia, e assim, vejam a grandiosidade, que todos agora possuem, de conhecer a sua verdadeira odisseia do mundo de matéria e o porquê da vida, então, o espiritismo, por não conhecer as coisas, julgava, encarnação, encarnação, se alguma coisa encarnasse na pessoa, o que estava encarnado na pessoa, é o conjunto que formou a pessoa, é o conjunto elétrico e magnético, a pessoa, estava ligada a esse conjunto, por ser formada por esse conjunto, o elétrico e magnético, que é a composição desta natureza, a elétrica e magnética, então, a pessoa estava ligada ao fluido elétrico e magnético, e não a espírito algum, a sobressalente algum no corpo, e sim, a fábrica, se existem micróbios, é porque existe o fluido, que é o fabricante de micróbios, e o micróbio, o fabricante dos seres, dos corpos da vida em matéria fluídica, elétrica e magnética, então, o espiritismo julgava que existia espírito no corpo das pessoas, não, nunca existiu, nem existe, então, agora, vejam que as confusões, na fase de animal racional, eram tão grandes que ninguém se entendia, porque não havia lógica de coisa alguma, nem base para que se baseasse e provasse de acordo com a base, e assim, hoje, todos felicíssimos, chorando de emoção, emocionados e dizendo, é verdade, a redenção chegou, como está aí, a verdadeira redenção, ainda mais dizendo, é verdade, este mundo de matéria teve o seu princípio e tem que ter o seu fim, e nós, que somos de matéria, tínhamos que ter o princípio como tivemos e tínhamos que ter o fim, porque tudo na matéria é assim, tudo tem princípio e tem fim, então, este mundo de matéria teve o seu princípio e tinha que um dia ter o seu fim, e agora, chegou, mas chegou de uma forma tão natural, tão sublime, tão suave, tão simples, que vai se percebendo as coisas, vai se conhecendo as coisas, vai se aprendendo as coisas, muito naturalmente, sem sentir, que vamos mudando sem sentir, como eu mudei sem sentir, já não sou mais aquele que era, para ver o que é o desenvolvimento racional, o que é a cultura racional, modifica a pessoa, muda a pessoa tão naturalmente, sem a pessoa sentir, olha como eu era, e como era, olha como eu estou tão mudado, tão diferente, diferente do que era, em tudo, por tudo, e assim é tudo, tudo se modifica naturalmente, por na verdade, estar as coisas simples, a verdade é simples, e por ser simples, é que funciona, e assim, hoje, todos alegres, felizes, e contentes, por conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o seu verdadeiro habitat, e assim, hoje, a vida de todos é racional, por todos estarem dentro do mundo racional, sendo orientado pelo mundo racional, vendo a luz racional, por adquirir a vidência racional, e toda a orientação racional, e progredindo racionalmente, os fascículos são o extrato do resumo do conhecimento, e essência pura, limpa e perfeita, é a soma real de três e dois, cinco, então, é o extrato, é o fino dos finos, é um angelical ser do porquê de racional, agora, tudo é racional, por todos conhecerem o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional, que assim era antes na fase de animal racional, e que agora na fase racional, são aparelhos racionais, e assim, todos cientes da verdade, que há muito todos viviam ansiosos para saber e para conhecer, para ter ligação, para ter contato e para entendimento, todos viviam ansiosos para conhecer e saber de onde vieram, como vieram, porque vieram parar aqui nesta vida que nunca teve sentido, porque a matéria é uma coisa sem sentido, sem sentido porque ninguém tinha base nem lógica, então, fugia todos os sentidos, aonde perguntavam, o porquê que eu sou assim, ninguém sabia responder, por ser a matéria uma coisa sem sentido, porquê que eu sou assim, ninguém sabia responder, para onde eu vou, ninguém sabia responder, então, não tinha sentido de definição certa, eis a razão das incertezas, então, viviam todos acabrunhados, porque parecia que sabia muito, e no ver das coisas, não sabiam coisa alguma, porque ninguém sabia o porquê que assim era, e porquê que todos assim são, e o porquê do mundo assim ser, ninguém sabia responder, então, não tinha sentido, porque ninguém tinha base nem lógica, para responder com realce e fulgor, e assim, viviam todos sonhando, de ilusões, aparentando o que não eram, aí então, o saber de todos se tornava um saber ilusório, e estamos iludidos, porque nada de certo conhecemos, nada de certo sabemos, então, estamos iludidos com esta nossa sabedoria, estamos sonhando com esta nossa sabedoria, e assim, vivendo de sonhos e de ilusões, traindo o seu próprio ser com esses elementos, e sofrendo as consequências que esta vida de tormentos, recheada de contrariedade e aborrecimento, de preocupação, de tontear, de enlouquecer e de molestar, e assim, variando todos nessas condições, por não conhecer o certo, e dizendo, esta vida é um pesadelo, um pesadelo infernal, e por isso, estamos vivendo de sonhos e ilusões, então, não passa de um pesadelo, quando é que vamos ter solução do porquê deste pesadelo? A vida é confusa, por coisa alguma sabermos de certo, e por ser confusa, vivemos confusos, e por vivermos confusos, duvidamos de tudo, até de nós mesmos, desconfiamos de tudo, até de nós mesmos, vivemos com receio de tudo, vivemos com medo de tudo, porque coisa alguma de certo sabemos, então, temos que viver assim, que nem um animal, que nem um bicho, o animal é que é desconfiado, é que vive assim variando, variando por ser um animal, e por ser animal, nunca pôde saber o porquê que era um animal, por ser um animal, era um inconsciente, e por ser inconsciente, é que vivia variando, por viver variando, era um verdadeiro doente com aparência de bom, porque quem varia é um doente, e assim, todos tontos certas horas, todos desorientados certas horas, todos à procura do bem, de um rumo certo, nunca encontraram e nem podiam encontrar, por serem seres variantes, seres inconscientes na categoria de animais racionais, então, vivendo neste furor de angústias e sofrimentos, e dizendo muitas vezes, o mundo, ninguém compreende, porque ninguém nunca soube o porquê dele, e nós, muito menos, ninguém nunca soube o certo e o porquê de nossa existência, e assim, estamos vivendo como uns forasteiros, que vêm para uma terra e não sabem de onde vêm, perdendo assim, a noção dos tempos, e vivendo contraditoriamente pelos tormentos que aflinge todos, por a vida ser de sofrimento, por não conhecer a causa real da vida para sanar o sofrimento, e assim, vivendo de aparência, aparentando o que sabe, e o sofrimento provando que ninguém nada sabe, e por isso, todos na categoria de sofridores e mortais, então, não sabiam a causa do sofrimento, não sabiam a causa da morte, e viviam nesta dura dúvida a vida inteira, perguntando a tudo e a todos, por que que eu assim sou? Ninguém sabia responder, de onde eu vim e para onde eu vou? Ninguém sabia responder, e por que que o mundo assim é? Ninguém sabia responder, o por que que todos assim são diferentes uns dos outros? Ninguém sabia responder, o por que que eu tenho esta vida assim? Ninguém sabia responder, por que que eu sou um ser de vida provisória? Ninguém sabia responder, o por que dos martírios da vida? Ninguém sabia responder, é por faltar o saber verdadeiro, e assim uma infinidade de respostas que ninguém nunca soube responder, e assim vivendo, penando, sofrendo, grandes e pequenos, que muitas vezes, tendo raiva até de si mesmos, por não saber o por que que nasceu nesta terra, nem saber o por que da terra, e sem saber o por que dessas sete partes. Então, era uma vida de desconsolos, uma vida de inconsoláveis, quando procuravam a realidade, enquanto viviam engambelados com as ilusões, com as aparências, com as fantasias, enquanto viviam engambelados com esses anestésicos, que são as diversões, enquanto viviam assim, sonhando, parecia que tudo ia muito bem. e hoje estão vendo que tudo isto foi necessário, a fase de animal racional, onde passaram por toda essa lapidação, até que chegassem em mãos de todos, o que está aí em suas mãos, a cultura racional, vinda do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, hoje, cientes da situação deste encanto, que parecia insolúvel, a solução do porquê que todos assim são, a solução do porquê o mundo assim é, e assim, em mãos de todos, a verdadeira solução, com base e com lógica, e todos vivendo alegres, felizes e contentes, por saberem e conhecerem o porquê que estão vivendo como seres desta ordem, sem noção da verdadeira origem, como agora todos conhecem, como todos estão ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e dizendo, ninguém, ninguém esperava uma declaração tão justa e certa da formação do mundo e sua criação, ninguém esperava a verdadeira solução da origem da humanidade, e aí, em suas mãos, a verdadeira solução, hoje, todos ligados ao mundo racional, por todos serem de origem racional, e por isso, foram animais racionais, na fase de animal racional, e hoje, na fase racional, são aparelhos racionais, então, hoje, certos, e ontem, errados, hoje, conscientes, e ontem, inconscientes, por estarem na fase de animais racionais, e assim, agora, é lerem e relerem, para encontrarem em si mesmos, a justa causa da força e razão racional, e da solução universal do ser racional, de onde veio e para onde vai, como veio e como vai, e agora, a luz racional, iluminando todos, e todos iluminados, alegres e contentes, por estarem em contato com o racional superior, e assim, a vida da matéria, chegou no seu fim, porque tudo que tem princípio, tem fim, e assim, a vida da matéria, como tudo que é matéria, tem o seu princípio e tem o seu fim, mas, que fim lindíssimo de todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que fim lindíssimo sem sentirem, sem abalo de espécie alguma, então, agora sabem o porquê que são racionais, porque são de origem racional, agora, a vida é racional, por todos estarem dentro da fase racional, por todos estarem dentro da fase racional, a fase de recuperação do animal racional, e assim, iluminados noite e dia, dia e noite, pela luz racional, por estarem todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, agora, é a orientação, as orientações positivas, as orientações conscientes, e por serem conscientes, dá tudo certo na vida de todos, por a orientação ser certa, ser racional, estão agora, desligados do mundo espiritual, do curso primário, do primeiro passo que deram, ou que foi o primeiro passo que deram, para encontrarem a meta final, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, agora, tudo é racional, por a orientação de todos ser racional, a orientação consciente, a orientação positiva, e assim, dando certo tudo na vida de todos, racionalmente, estão desligados completamente do elétrico e magnético, desse conjunto elétrico e magnético, que foi o curso primário para a lapidação do animal racional, estavam ligados ao mundo espiritual para a lapidação do animal racional, então, essas duas forças negativas, o elétrico e magnético, concorreram para uma lapidação brilhante do animal racional, para que o animal racional alcançasse a sua meta final, o seu verdadeiro mundo de origem, para que o animal conhecesse o seu verdadeiro mundo de origem, para que o animal conhecesse a sua origem do mundo racional, porque o animal é de origem racional e, por isso, são animais racionais, então, serviu muito esse primeiro passo que foi ligado ao mundo espiritual, o mundo das experiências, o mundo das pesquisas, no mundo que não conheciam o porquê dele, o elétrico e magnético, então, agora, todos conhecendo a evolução como foi feita, como se processou para encontrar o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, então, o primeiro passo foi o mundo espiritual, o elétrico e magnético, o segundo passo, o astral superior, o terceiro passo, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional, ou seja, agora, na fase racional, aparelho racional, e, assim, agora, todos ligados no mundo verdadeiro de sua origem, o mundo racional, o racional deformado, ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, e, assim, agora, dentro da fase consciente, tudo vai para frente, racionalmente, então, Brasil para frente, sobre todos os pontos de vista, e o universo de um modo geral, e, assim, hoje, todos os cientes do porquê que existiram esses mistérios todos, e que ninguém podia desvendá-los, e, hoje, todos sabendo de que forma foram desvendados, desvendados racionalmente, porque o animal racional não tinha condições de desvendar o porquê de sua formação e o porquê da estrutura universal, e, hoje, o animal, sabendo e vendo e sentindo e convicto da maior realidade universal de que somente a solução desse curso primário, que é o mundo do elétrico e magnético, somente poderia ser feita de fora desse mundo de matéria, e não daqui do mundo da matéria. Hoje, o animal, ou aparelho racional, está convencido e ciente e convicto disto pelas provas exuberantes que aí possui com base e com lógica. Então, vindo do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional, a solução desta deformação racional, deste rincão em que todos viviam sem saber o porquê dele, o mundo do elétrico e magnético, o mundo animal. Então, eram animais dentro da fase racional. Eram animais dentro da fase racional, a fase de energia elétrica e magnética, ou fluido elétrico e magnético. Estavam ligados a esse curso primário, o mundo espiritual, o mundo das experiências. E hoje, toda a solução completa e definida, feita pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E agora, todos com a orientação racional. Daí, tudo progredindo admiravelmente bem, a multiplicação do bem, por ser tudo racional. E assim, todos agora, conhecendo o porquê faziam esta passagemzinha insignificante de uns aninhos de vida e dizendo, é verdade, agora estamos com o rumo certo, o desencanto deste curso primário, que é o mundo de matéria, que é o mundo de experiências, e o mundo invisível, que é o espiritismo, o mundo das experiências, que serviu muito mesmo para a lapidação do animal racional. Nas experiências, estavam os quebra-cabeças, será ou não, e ficavam sempre no será ou não, e sempre por acertar, e nesse acertar ou não, sempre todos à procura de acertar, e todos sempre por acertar, e viver de experiências em experiências. Quem vive de experiências, está vivendo na negatividade, está vivendo na incerteza de tudo, nas aventuras, que quando dão certo, todo certo é aparente, por isso, é certo hoje, amanhã não é. E assim, foi a vida do encanto, foi a vida desse passeio que vieram dar. E hoje, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, agora, é ler e reler, ler e reler, para se desenvolver racionalmente, e daí, adquirir a vidência racional, e com a vidência racional, iluminado pela luz racional, vendo tudo quanto é de racional. Ler e reler, para sentir e saber transmitir, ler para saber, ler para conhecer, ler para ter a verdadeira convicção racional, e daí, progredindo racionalmente, evoluindo racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, e tudo se multiplicando, de bem para melhor, sempre. Então, agora, está em todos o que todos necessitavam grandiosamente de conhecer e saber, que sabem muito bem que este mundo teve o seu princípio, e tinha que ter o seu fim, como todos os feitos, tem princípio e tem fim. Então, agora, na fase racional, todos de volta para o seu verdadeiro mundo e sua verdadeira origem, porque todos são de origem racional. Então, todos de volta para o mundo racional, todos de volta para a eternidade, aonde o mundo racional é um progresso muito lindo, todos puros, limpos e perfeitos. E assim, como já sabem, como já conhecem, não há morte na fase racional. Sim, porque a vida continua no mundo racional. Então, ninguém morre. A mudança do mundo a que não pertencem para o seu verdadeiro mundo de origem, para o seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. Saíram do mundo racional e agora de volta para o mundo racional. Então, agora é ler e reler, ler e reler, ler e reler, persistência na leitura para se aproximar cada vez mais até unir-se com os habitantes puros, limpos e perfeitos do mundo racional, unir-se e daí haver contato e os diálogos racionais, as conferências racionais, assim como estavam aí ligados ao mundo espiritual, estando em contato com os seus habitantes e depois em contato com os habitantes do astral superior e agora em contato com seus irmãos, habitantes do seu verdadeiro mundo de origem e de lá recebendo e tendo a orientação certa, a orientação consciente para as determinações das coisas certas e tudo dando certo, acabou-se o sofrimento, então a terra tendo uma outra estrutura racional, se tornando a terra um verdadeiro paraíso e todos vivendo alegres, felizes e contentes por todos receberem a orientação racional, a orientação do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional, somente quem podia equilibrar o aparelho racional era o mundo de sua origem, o mundo racional, então aí equilibrados racionalmente, orientados racionalmente, recebendo todas as orientações precisas para o seu bom viver racional, para o seu bom viver consciente, a consciência verdadeira, a consciência racional, o positivo verdadeiro, o positivo racional, por serem de origem racional, vejam que modificação divina, o verdadeiro equilíbrio de todos racional, então todos aí racionalmente tendo prazer de viver e vivendo felizes e contentes para o resto da vida, e assim racionalmente tudo bom, tudo belo, todos felizes para o resto da vida, por todos viverem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, somente o mundo racional é que podia orientar, equilibrar o aparelho racional, e daí tudo dando certo na vida de todos, e assim terminou a fase de animal racional, que era a fase de lapidação do animal racional, e entrou para orientar a fase racional, a fase verdadeira do mundo do aparelho racional, agora todos orientados pelos habitantes do mundo racional, pelos puros, limpos e perfeitos, que são seus verdadeiros irmãos, agora entrando em contato com todos, para levar todo ser humano para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, então, vindo aqui, seus irmãos, buscar todos que saíram do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e por saírem do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, se degeneraram em animais racionais, então, prevalece a origem racional, então, a origem que é o corpo de energia racional, que está dentro desta deformação racional, é que vai para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e daí, terminando a fábrica dos micróbios, dos vírus, dos germes, dos vermes, dos microvírus visíveis e invisíveis, e não existindo mais a fábrica, aí dentro da deformação dos micróbios, não há mais formação de seres microbianos, não há mais formação de vidas microbianas, terminando, então, o mundo da matéria, por não serem seres daí. Vieram dar aí esse passeio por livre e espontânea vontade, e por isso, aí estavam com pleno e livre arbítrio, e vivendo de sonhos, ilusões e aparências, por não terem condições de saber por que que eram assim, viviam então horrivelmente desta maneira contra si mesmo, e vivendo contra si mesmo, multiplicava o sofrimento de si mesmo. Eis a razão deste grande flagelo que assola o universo, que é o progresso do sofrimento, que faz com que tudo venha a regresso, vítimas da livre expansão da vontade, do livre arbítrio, que deu causa a todo este infanticídio, que desconheciam a razão do porquê dessa esfera universal, que ninguém nunca pôde saber e conhecer o porquê que eram de origem racional. Então, perguntavam, o porquê que eu sou racional? Não havia resposta. Todos desconheciam a sua verdadeira origem. E porquê eu sou um animal racional? Não havia resposta. Por todos não conhecerem a sua verdadeira origem, onde está a origem racional? onde é a origem de racional? Ninguém sabia responder. E assim, viviam sem saber porquê viviam, vivendo nas trevas, e por viver nas trevas eram sofredores, por viver nas trevas eram mortais, sem saber porquê. E assim, vivendo contra si mesmo, e sofrendo as consequências, por ignorar o porquê de sua existência, nessas condições que ninguém nunca pôde dar solução. E assim, hoje, todas as soluções do porquê da vida e do porquê do mundo, em mãos de todos. Solução esta, vinda do mundo racional, do mundo verdadeiro, do aparelho racional, que somente é quem podia dar a definida solução do porquê deste mundo de matéria, em que viviam em confusão, em confusão consigo mesmo e contudo, por não terem o verdadeiro conhecimento do porquê que assim são, por não terem o conhecimento do porquê o mundo assim é, por não terem o verdadeiro conhecimento de onde vieram e para onde vão, por não terem o verdadeiro conhecimento do porquê que estavam nesta categoria de animais racionais. Então, por não conhecerem nada de certo, coisa alguma de certo, tinham mesmo que serem sofredores, por não saberem o porquê desta categoria de sofredores e assim, por ignorar o porquê de sua existência, tinham mesmo que viver à mercê das experiências e daí o fracasso das incertezas e daí a multiplicação dos fracassos. E assim, hoje, o conhecimento de recuperação do animal racional, a cultura racional, vinda do mundo racional, a cultura dos puros, limpos e perfeitos, em busca dos irmãos que aí estavam no mundo dos imperfeitos, cheios de defeitos e sem saber porque assim viviam indignamente contra si mesmo, contra si mesmo por ser um sofredor, por ser um mortal. Então, hoje, libertos da vida do encanto, da vida da matéria, da vida dos mistérios, da vida inconsciente, da vida das variações e quem varia é um doente que vive variando. E assim, hoje, conhecendo o certo dos certos e todos sabendo e conhecendo de onde vieram e para onde vão. Vieram do mundo racional e agora todos de volta ao mundo racional, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o seu habitar eterno, sua habitação eterna, sua vida verdadeira natural de racional puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, hoje, todos com a verdadeira redenção em mãos, a redenção racional. Hoje, todos convictos, por todos estarem em contato com seus verdadeiros irmãos, os habitantes do mundo eterno, o mundo racional, a eternidade, a eternidade racional. Então, hoje, com a vidência racional, vendo tudo, hoje, todos vendo os seus irmãos, por viverem em contato com eles, conversando alegremente e feliz. Uma vez, com a vidência racional, estão vendo tudo o quanto é de racional. E daí, vendo os seus irmãos, conversando com eles, dialogando com eles, palestrando com eles, com toda a liberdade, fazendo conferências com eles, sendo orientados por eles, a união dos dois mundos, a união dos habitantes, a união dos irmãos, os puros, limpos e perfeitos do mundo racional, com os que vieram dar este passeio, nesta vida material, os seres humanos. Então, que belo, que lindo, todos unidos, felizes e contentes, os impuros do mundo de matéria, unidos com seus irmãos, puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. E assim, todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes, para o resto da vida, enquanto permanecerem nesta vida de matéria. E está aí, a verdadeira solução da vida da matéria. Está aí, a verdadeira solução deste rincão de lama e sofrimento, deste rincão de tormentos, noite e dia. E assim, agora, a felicidade verdadeira, chegou o verdadeiro amor fraternal, racional, pela união dos dois mundos e dos irmãos, habitantes da terra, com os habitantes do mundo eterno, racional. Então, todos agora, ligados à eternidade. E está aí, a união dos dois mundos, a confraternização racional dos irmãos. A confraternização da união racional dos que estavam embaixo, que aí é o ser humano, com os que estão em cima, no verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos unidos, todos coesos, todos glorificados racionalmente, e todos vivendo, no seu verdadeiro mundo racional, o mundo dos eternos, dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Então, o ser humano alcançou, racionalmente, o último ponto da vida da matéria, unidos e juntos dos seus irmãos, puros e perfeitos, do mundo racional. A continuação dessas mensagens prossegue nos fascículos do livro Universo em Desencanto. Rem Prato D P D Obrigado.